A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave fixa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. From our archives, the Billy Graham Classics. Agora essa noite eu quero que você abra comigo no quarto capítulo do Evangelho de João. Uma história maravilhosa da vida de Jesus Cristo. Apenas um versículo das escrituras. É um versículo muito breve. Jesus estava ensinando. As escrituras e os fariseus estavam ouvindo. Eles lhes contaram que João Batista acabara de ser preso. E ele ensinava como quem tem autoridade. E o povo veio ouvir. E ensinava com grande simplicidade. Para que o povo o ouvisse com alegria. E agora ele tem que voltar para a Galiléia. Ele está no sul da Judéia. Agora ele irá para a Galiléia. Ele não entra em um avião. Ele não entra em um ônibus. Ele não entra em um carro. Ele caminha. E embora não fosse uma distância muito longa para os padrões de hoje. Naquela época era uma longa distância para ir da Judéia até a Galiléia. E ele estava indo para Canã. Mas diz que ele precisava passar por Samaria. Porque veja. Os samaritanos e os judeus não se davam bem. Eles não se gostavam. Evitavam-se. Os samaritanos casaram-se entre si. Eles não eram de sangue poro. E então o povo judeu sempre ia pelo lado oriental. Ou ia pelo lado ocidental do Rio Jordão. Para evitar passar por Samaria. Mas Jesus diz que ele precisava passar por Samaria. Por quê? Porque Jesus tinha um compromisso a ler que ele iria cumprir. Essa nomeação foi feita séculos antes. Nos salões do conselho de Deus. Que ele precisava passar por Samaria. Você sabe. Grande parte das terras bíblicas é deserta. A água é extremamente importante. Os poços são importantes. E em Samaria. Ao pé das montanhas. Estava o poço de Jacó. Que Jacó havia cavado. Não existe apenas água. Que você bebe para as suas necessidades físicas. Mas existe água espiritual. Jesus disse. Eu sou a água da vida. Jeremias disse. Pois o meu povo cometeu dois males. Eles me deixaram. A fonte de águas vivas. E cavaram cisternas para si. Cisternas rotas. Que não tem água pura. Em vários lugares. A Bíblia refere-se a pessoas que não tem água espiritual. Sereis como o jardim que não tem água. Diz Isaías no primeiro capítulo. Em Zacarias diz. Prisioneiros da cova. Onde não há água. Segundo Pedro capítulo 2. Versículos 17. Está escrito. Estes são poços sem água. Água espiritual. A escritura diz em Isaías. Cujas águas lançam lama e sujeira. Não há paz. Diz o meu Deus para os ímpios. Diz que as águas são como nossos corações. Nossos corações estão perturbados. E nunca descansam. Observei as águas. Elas parecem nunca descansar. Eles estão sempre em movimento. E perturbados. E Deus diz. Não há paz para os que rejeitam a Deus. Não há paz para aqueles que não vivem para Deus. Agora. A escassez de água espiritual em todo o mundo hoje. É tremenda. As pessoas estão com fome e com sede. Lemos sobre isso em nossos jornais constantemente. E as pessoas nesse país. Estão indo para os bares errados. Em busca de satisfação. Procurando por algo que somente a água da vida e o pão da vida podem encontrar. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Que é a água da vida, que é o pão da vida. Você pode percorrer nossas ruas nas principais cidades da América e ver nossos jovens procurando por algo. Eles não sabem o que é. Como aquela garota da universidade de Harvard. Ela chorou vários dias e finalmente o psiquiatra disse. Não posso fazer nada por ela. E então eles chamaram a família. E o pai e a mãe vieram. E finalmente deixou escapar para o pai. Pai, eu quero alguma coisa, mas não sei o que é. E muitas pessoas são assim. Eles estão procurando por algo e recorrem a todo tipo de coisa. Seja bebida, sexo ou seja o que for. Para tentar encontrar essa resposta. Talvez seja dinheiro. Talvez seja poder. O que quer que seja. Mas isso realmente não satisfaz os anseios mais profundos dos nossos corações. Buscando algo que traga satisfação e venha a saciar essa terrível sede espiritual. Que somente Deus pode saciar. A água no Oriente Médio é muito escassa e muitas vezes difícil de se obter. Um homem que possui um poço de água às vezes está em melhor situação do que se possuísse um poço de petróleo. Muitas guerras foram travadas por causa da água. E em nosso texto de hoje, Jesus tem ensinado na Judéia. Ele está passando por Samaria. É o caminho mais curto. Mas não é o caminho que o povo judeu daquela época percorreu. Porque não tinha relações com os samaritanos. Jesus sabia da mulher que ele iria ver. Ele sabia que tinha um encontro marcado com aquela mulher. Ele queria ensinar aos seus discípulos uma lição sobre relações raciais. Uma lição sobre como ganhar pessoas para Deus, para Jesus Cristo. Jesus estava cansado. Ele se senta perto do poço de Jacó. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Essa mulher veio. Era quase meio dia. As mulheres geralmente vinham à noite, quando estava mais fresco. Mas essa mulher veio sozinha, no meio dia, quando fazia o maior calor. Mas por causa de seu caráter. Ela provavelmente era uma pessoa afastada da sociedade. Ela veio com seu pote de água para pegar água. E Jesus pediu-lhes de beber. Isso absolutamente a abalou. Por quê? Samaritanos e judeus nem sequer conversavam entre si. E certamente, nenhum judeu pediria um favor a um samaritano. Naquele exato momento, Jesus estava eliminando muitos preconceitos que as pessoas têm. Como o preconceito racial. Uma das maiores necessidades que temos na América é que o Senhor entre em nossos corações e elimine o preconceito contra outras pessoas que não se parecem conosco e que não têm a mesma cor de pele que nós temos. É preciso oração em tempo integral, dizendo, ó Deus, tire isso do meu coração. E depois, havia preconceitos nacionais por causa dos judeus. E os samaritanos não tinham nada a ver uns com os outros. Temos hoje uma crise de nacionalidade em muitas partes do mundo. Está subindo. Essa é a razão pela qual muitas pessoas estão preocupadas com a situação no mundo. Porque existem muitas áreas perigosas no mundo. E sempre fui grato pelo trabalho que pessoas como James Banker fizeram para ajudar a trazer a paz ao mundo. Mas Jesus viu essa mulher sentado no poço de Jacó. Ele disse, Você me daria de beber? E ela disse, Como é que você, sendo judeu, me pede de beber, que sou uma mulher samaritana? Pois os judeus não têm relações conosco, os samaritanos. Ele não queria forçar religião nela. Ele começa com outro assunto inteiramente alheio a essas coisas religiosas. Ele é diplomático. Ele é diplomático. Ele pede um favor. Ele se coloca sob obrigação para com a mulher. E Jesus disse, Deus oferece a todos nós um presente esta noite. É algo pelo qual você não pode trabalhar. É algo que você não pode comprar. É algo que você não pode ganhar. É um presente. É grátis. É água espiritual. É o perdão de todos os nossos pecados por causa da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo. Isaías disse o profeta no capítulo 55. Ah, todos os que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Por que vocês gastam tanto dinheiro naquilo que não é pão? O profeta perguntou. E você trabalha por aquilo que não te satisfaz. Aquilo pelo qual você trabalha tanto. E aquilo que você tanto deseja. E aquilo que você tanto busca desfrutar. Mas não te satisfaz. Essa mulher respondeu e disse, Senhor, você não tem nada com o que tirar a água. O poço é fundo. Onde você vai conseguir essa água viva de que está me falando? Veja, ela confundiu o tipo de água de que ele estava falando. Ele estava falando sobre água viva e eterna. Ela voltou-se para o poço. Ela estava falando sobre aquela água do poço. Agora, a Bíblia ensina que estamos cegos para as glórias e as emoções do amor de Deus e do Evangelho. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 14 diz, Mas as suas mentes estavam cegas. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 ao 4 diz, Mas se o nosso Evangelho está encoberto, está encoberto aos que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz gloriosa do Evangelho de Cristo não lhes resplandeça. Existe um poder sobrenatural que cega você, espiritualmente cego. Fisicamente você tem uma visão perfeita, mas espiritualmente você é cego. Você foi cegado por uma força espiritual externa chamada diabo. 1 Coríntios capítulo 2 diz, Mas o homem natural, que é você, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura. Você não pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Jesus disse, Quem beber desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhes der, nunca, nunca mais terá sede novamente. Mas a água que eu lhes der, estará fazendo nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Ele lhes oferece aquela água esta noite. A sua alma, o seu espírito, a sua mente está sedenta por algo na sua vida que você nunca encontrou. Ah sim, você pode ter sido batizado, você pode ter sido confirmado na igreja, e você pode ser uma boa pessoa e vai à igreja, mas no fundo do seu coração, algo está faltando. Não existe realização e satisfação e a paz que você gostaria de ter e que você acredita que somente Deus pode lhes dar. O que você deveria fazer? Beba da água da vida. Jesus fornece água viva na cruz do Calvário. E ele foi à cruz, como a senhora Baker disse, agora há pouco de uma forma tão linda. E ele foi espancado e insultado. Esse não foi o seu verdadeiro sofrimento. Seu verdadeiro sofrimento veio quando ele disse, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Naquele momento terrível, houve algo misterioso. Deus colocou sobre ele os pecados do mundo, seus pecados e os meus pecados. Tudo o que eu fiz, tudo o que eu tentei esconder, foi colocado sobre Jesus Cristo. Ele recebeu o julgamento e o inferno que eu mereço naquela cruz. Jesus estava oferecendo água a esta mulher para sua alma sedenta. Nossas almas estão vazias, solitárias e se sentindo culpadas. Ela sentiu o vazio de sua própria alma e disse, Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede. Ela foi muito sincera, Mas a sinceridade por si só não é suficiente. Há alguns anos, no Rose Bowl, um homem pegou a bola de futebol. Todos gritaram, todos se levantaram porque o placar estava empatado. Ele correu para o Josh Hall, para a quadra. Ele foi para o lado errado e marcou para o outro lado. Ele foi muito sincero. Se você estivesse observando aquele homem, você nunca veria um homem tão sincero como ele. Mas ele estava errado. Você pode ser sincero em sua religião. Você pode estar errado. Existe um caminho, diz a Bíblia, isso parece certo, mas o fim deles é o caminho do julgamento e da morte. Você pode estar no caminho errado. Deus está pedindo a você esta noite que se volte em direção à cruz pela fé. Arrependa-se de seus pecados e receba-o como seu Senhor e Mestre. E tenha a certeza da vida eterna. Há centenas de vocês aqui esta noite que têm religião, mas não têm a certeza sobre seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E você gostaria de ter certeza antes de sair daqui. Você gostaria de saber que se morresse esta noite, iria para o céu. Mas você não tem certeza. Você não tem aquela paz e aquela alegria que você acredita que existe em algum lugar e que você está procurando encontrar. Venha e tome desta água viva que é Cristo Jesus esta noite. Agora, o reino de Deus não é fácil de entrar. Jesus disse que você tem que passar por uma porta estreita e andar por uma estrada estreita e você pode ser incompreendido e até mesmo perseguido e você pode sofrer por sua fé. Então Jesus lhes disse, vá chamar o seu marido. Agora, ele estava atingindo um nervo muito dolorido. Que ponto ele tocou na vida desta mulher? Ele conhecia os pecados dela? Ele conhecia o seu ser mais íntimo? Que onda avassaladora de culpa e remorso isso trouxe para ela? Ela recuou. Era como se mil holofotes tivessem sido acesos em seu coração. E todos os seus segredos sujos que estavam sendo cometidos há muitos dias viessem à tona. Nenhuma pessoa pode ver a Cristo até que haja convicção de que realmente ela foi tocada pelo Espírito Santo de Deus e se arrependeu dos seus pecados. E arrependimento significa mudar de vida, mudar de ideia, mudar de direção, mudar o seu modo de viver. Isso significa que você está disposto a mudar. Ela encobriu parcialmente e disse, não tenho marido. A Escritura diz, aquele que encobre o seu pecado não prosperará. Jesus gentilmente a lembrou que parcialmente ela estava certa, mas não totalmente. Ela não tinha marido. Ela teve cinco maridos. E o homem com quem agora ela estava morando não era o seu marido. E ela disse duas coisas. Senhor, percebo que você é um profeta. E por favor, Senhor, você me daria essa água viva? Eu quero. Eu preciso dela. Eu preciso dela na minha vida. Naquele momento, ela agiu com base na luz que tinha. Queria mudar a sua vida. Você não precisa saber muito quando vem a Cristo. Você não precisa conhecer todo o Evangelho. Você não precisa conhecer toda a Bíblia. Você simplesmente vem como você é. O ladrão na cruz não sabia muito, mas voltou-se para Jesus naquele momento em que estava morrendo e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Apenas te lembre-se. Ele não teve tempo de se filiar a uma igreja. Ele não teve tempo de ser batizado. Ele não teve tempo para mais nada. Ele apenas disse, Senhor, lembra-te de mim. E isso era tudo o que faltava. Porque Jesus disse, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus disse, Deus é espírito e é necessário que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Você e eu devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Onde você adora a Deus não é importante. É como você adora a Deus que é importante. Você o adora em seu coração. Na leitura da Bíblia, ao dar a sua oferta e o seu dismo para a igreja. Em ir à igreja, adoramos a Deus e o adoramos. E tudo o que fazemos é um ato de adoração. Se você conhece a Cristo, você adora a Deus. De todas essas maneiras, adoramos a Deus. Jesus fez a maior de todas as revelações quando ela perguntou, dizendo, Eu sei que o Messias que se chama Cristo há de vir. E quando Ele vier, nos explicará todas as coisas. Jesus disse-lhe, Eu sou Ele. Eu sou o Messias. Que choque foi para ela. Está conversando com o Messias que tanto os samaritanos como os judeus estavam procurando e esperavam. E estamos procurando hoje. Naquele momento, ela se converteu. Naquele momento, seu nome estava escrito no livro da vida. Naquele momento, ela garantiu o seu passaporte para a eternidade. Lhe foi garantido um lugar no reino dos céus. E a partir desse momento, ela se tornou uma testemunha. Ela provou que havia conhecido Cristo. Ela deixou seu pote de água, o seu cântaro, e foi para a cidade e disse aos homens. Ela não disse isso às mulheres, porque provavelmente não tinham nada a ver com ela. Os homens a conheciam. Então, ela disse aos homens, Vim de ver um homem que me contou todas as coisas que tenho feito. Não é este o Cristo que estávamos esperando? E muitos samaritanos, naquele dia, acreditaram. Aqui estava uma mulher evangelista, evangelizando entre os homens, falando-lhes sobre Jesus Cristo. Ela não tinha muita teologia para lhes contar. Ela não sabia o que dizer. Tudo o que ela disse foi, Venha ver Jesus Cristo. E Jesus mudará a sua vida, assim como Ele mudou a minha. Você já esteve com Jesus dessa maneira? Você veio? Você tem certeza de que seus pecados estão perdoados? Você já esteve aos pés da cruz e disse, Senhor, eu pequei. Sinto muito pelo meu pecado. Estou disposto a mudar meu modo de vida e venho pela fé. Não entendo tudo, mas pela fé te recebo como meu Senhor e meu Mestre e meu Salvador. Vimos centenas de pessoas em cada uma destas noites que estiveram aqui. Vieram. E peço as pessoas que venham e fiquem na frente da plataforma. E quando elas vêm, você vem e diz, Senhor, estou indo até você. Quero ter certeza do meu relacionamento pessoal com o Senhor. Quero isso, água viva. Quero essa água viva em minha própria vida e em minha casa. Eu quero essa água viva em todos os momentos. Eu preciso ter certeza. Nunca sabemos quando chegará o nosso momento. Quando teremos que enfrentar a Deus. Vou pedir-lhes que se levante e venha nessa noite e se certifique do seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Se você estiver com amigos ou parentes, eles vão esperar por você. E depois que todos vocês vierem, farei uma oração com vocês. Direi uma palavra a vocês e lhes darei alguma literatura. Vocês vão levar essa literatura para casa, estudar, ler e isso vai ajudar você a crescer espiritualmente. Por todo o estádio, daquela arquibancada ali em cima, nós cronometramos. Leva cerca de cinco ou seis minutos para você chegar aqui. Não deixe que a distância o afaste de Cristo, porque talvez você nunca mais tenha um momento como este. Quando você terá um momento em Pittsburgh, como este que você está vendo agora, de novo. Quando você vai ter outra oportunidade de assumir o seu compromisso com Jesus Cristo, como hoje. Jesus disse, Se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente diante dos homens, eu não te reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. Há algo sobre se apresentar publicamente, se estabelecer e selar o seu compromisso com Jesus Cristo. Jesus morreu publicamente na cruz por você. Agora você pode ver publicamente e dizer sim a Ele. Você pode estar sentado aqui ou estar sentado lá em cima. Você pode estar aqui nesta sessão intermediária. Aonde quer que você esteja, Deus está falando com você. Há uma pequena voz que diz que você deveria ver a Cristo. Nós vamos esperar por você, enquanto você chega agora mesmo para receber da água viva. Essa noite você que está nos acompanhando pela televisão, você está diante de sua oportunidade. Você pode receber a Cristo aonde quer que você esteja. Você pode entregar o seu coração a Jesus Cristo e recebê-lo como seu mestre, senhor e salvador. Aonde quer que você esteja, entregue o seu coração para Jesus e se certifique-se de ir na igreja no próximo domingo. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da igreja Boas Novas em Guarabira, na Paraíba, fazendo aqui as locuções das mensagens do reverendo Billy Grá. Você que está nos acompanhando, dê o seu like para abençoar esse canal. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo.